O Rancho do Novo Dia, o cordão da liberdade e o bloco da mocidade vão sair no carnaval. É preciso ir pra rua, esperar pela passagem, é preciso ter coragem e aplaudir o pessoal. O Rancho do Novo Dia vem com mais de mil pastoras, todas elas detentoras de um sorriso sem igual. O Cordão da Liberdade, ensaiado com carinho, pelo Zé Redimoinho, pelo Chico Vendaval, oh que linda fantasia. Do bloco da mocidade, colorida de ousadia, costurada de amizade. Vai ser lindo ver o bloco desfilar pela cidade. Minha gente, vamos lá, nossa turma vai sair, nossa escola vai sambar, vai cantar pra gente ouvir. Tá na hora, vamos lá, carnaval é pra valer, nossa turma é da verdade, a verdade vai vencer. Tá na hora, vamos lá, carnaval é pra valer, nossa turma é da verdade, a verdade vai vencer. Vai vencer, vai vencer.